Autorismo árbitro, a saída é do ABC, começa o clássico rei na Arela das Dunas, vai ter que combinar isso, o problema é que hoje o mando é do América, os cantunas são do América. Lúcio Flávio levantou, cabeçada, defesaça do Pantera! A queima, opa, cabeçada do Nando, Pantera fez uma defesaça! O Pantera, promovendo badernas, intimidando moradores, cascada, Vana foi buscar! Que chutaço no cascada, hein? O Vana foi no cantinho, agora vem, Lúcio Flávio levantou, toque para o meio, desfio, Pantera, ela pega na trave! O Pantera toca com a pontinha dos dedos, ela bate na trave depois! Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo, na Arena das Dunas! Levantou a cabeça, bola por baixo, olha o Nando do giro! Colasso! Gol! 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 É do ABC! Nando faz o golaço do Clássico Rei! Que estilo! Olha o Jones, ganhou, tá na área, caiu, pênalti! E cartão amarelo para o Flávio Boaventura, que tá dizendo para o árbitro, que foi fora da área. Mas o pênalti tá marcado para o ABC, vem pra bola, lá vem Jones, pé direito, gol! Do ABC! Jones cobra do pênalti, que frieza, hein? Cobrança autorizada é o Cascata, hein? Vai levantar de pé direito, fechado, desvio, contra a bola, bate na trave! O desvio foi da defesa! Potiguar levantou, bola veio alta demais, bota no chão, tenta escapar, vem o chute na trave! Chute do Rômulo! Bom passe para o Rômulo, já chegou na linha de fundo, cruzamento, pintou! Luiz Eduardo, não sabe onde tá, bola caído, ele tenta o toque, ela vai por cima! E ele deu escanteio, hein? Ele tá dando escanteio! É fim de jogo da Arena das Dunas! Com o Airbus, você acompanha toda a programação dos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet! Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês! Clique agora e assine! Clique agora e assine!